Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão aí de Free Fire aqui pra vocês Hoje, dia 13 de maio de 2021 E galera, vocês estão notando aqui que meus banners estão diferentes, né mano? Então é porque a gente vai falar a respeito aí de outros servidores, o servidor da Indonésia, tá? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês que eu tô no servidor da Indonésia, que é o regional Indonésia aqui embaixo E nesse vídeo, cara, eu vou estar mostrando aqui algumas coisas que tá pra chegar pra gente Que provavelmente vão chegar aí ou amanhã, sábado, né? Ou na próxima semana, tá? Porque normalmente no domingo não tem nenhuma novidade chegando pro servidor brasileiro Mas aqui na Indonésia já tem uns dias que chegou muita coisa bacana E a gente vai estar falando sobre ela, inclusive sobre a loja misteriosa Então se você curte os conteúdos de Free Fire aí, mano, já vai deixando aquele likezão maroto aí pra tá fortalecendo a gente E é claro, se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre a loja misteriosa Que foi que chegou aqui nesse servidor da Indonésia Bem como também chegou em outros servidores A loja misteriosa é a respeito dessas duas skins aqui que estão aparecendo aqui Você vai entrar e vai descobrir aqui o seu desconto, né? E, cara, antes de entrar aqui na loja misteriosa Deixa eu falar a respeito deste cordão aqui Eu tá vendo aqui o Fate? Então isso aqui, mano, me parece ser uma parceria Porque não só tem essa skin Como também tem uma skin de um carro Que eu vou estar mostrando pra vocês Também tem a skin de gelo E se não me engano também tem algumas skins de armas Tudo isso a gente vai estar mostrando aqui nesse vídeo Então já lasca o dedão no like aí, mano Vamos lá Vamos lá Descubra o seu desconto Vamos entrar aqui Vamos descobrir o nosso desconto Faz um tempão que eu não entro nessa conta Então provavelmente aqui vai dar um desconto bacana, tá? Tem que clicar aqui no parar, né? Vamos parar aqui pra gente ver Ok, paramos aqui Conseguimos 87% O máximo de desconto que a gente consegue aqui seria 90% Então a gente conseguiu muito desconto, né, mano? E tá aqui Então essa é a skin principal Que é a Fate Pacote motim, né? Abra pra receber Mano, é uma skin muito da hora É uma skin de 5 partes Já vou estar mostrando ela toda Dinha aí pra vocês Só vou mostrar aqui no detalhe Ela completa Eu achei muito top esse peitoral e a calça, mano E eu tenho também, é bem da hora, tá? Então dá pra chegar Provavelmente vai chegar no Brasil Aí eu acho que Ou se não chegar de amanhã Deve chegar na próxima semana, tá? Então vamos ver aqui Eu tenho esse pacote motim Na loja misteriosa ainda tem aqui, ó Cartão de mudança de nome Que vai chegar por um valor pequeno Tem o Kronos Se você aí tá jogando E não tem o Kronos E acha muito apelão o Kronos Então pode ser que ele venha também na loja misteriosa E aqui a gente tá vendo ele por 77 diamantes, né? Se você tirar aí 87% de desconto Beleza? Tem cartão de sala 10 cartões de sala Que você vai poder comprar Por um prezinho bem bacana Ticket de diamante A calça down Mas nem sinal da calça angelical Lembrando que a partir do próximo mês Mês 6 A calça angelical tá pra voltar também E eu vou tá falando sobre um outro evento que tem aqui E aqui, cara Tem aqui a feminina, tá? Não dá de ver aqui a feminina Só se eu clicar e mudar Aí aparece ela aqui, tá? Olha aí a feminina E aqui embaixo também tem o Alok, mano Então E também tem o passe de elite aí Com desconto, tá? No pacote aqui Você comprando vai liberar aqui o desconto, tá ligado? Então Esse aqui Essa loja misteriosa Então a gente já sabe Que vai chegar o passe de elite também Por desconto Na próxima loja misteriosa Beleza? Agora vamos ver nos detalhes Essa skin Pra isso a gente vai entrar aqui na loja E vamos dar uma olhada aqui no novo E vamos ver aqui A skin masculina É essa aqui, tá? Ó, ela é em cinco partes Como eu disse Tem primeiro esse turbante Com cabelinho saindo ali, ó Cabelinho louro Também tem essa máscara aqui Esse fono aqui na boca Tá? Muito bacana Esconde capacete Pra você usar ela sozinho O tênis Como eu disse Que eu achei muito da hora Esse tênisinho Ele é bem Bem realista, né? Aquela coisa muito futurista Também tem a calça Que eu achei bacana Com essa camisa amarrada Tem uma corrente passando ali em volta E tem a parte de cima Que é o peitoral Que eu achei mais top ainda Até porque ele também tem um relógio ali Tem um relógio Tem cordões Muito da hora, né, mano? E a katana Que vai chegar também aí A katana resistência Bonita essa katana, mano Olha só Ela lembra um pouco A kendoka, né, mano? Bem da hora E tem um outro evento Que eu vou falar agora Pra vocês que tá aqui Que pode também chegar no Brasil Que é o evento aí Do samurai zombificado, cara Tá? O pacote samurai zombificado Tá aqui Vamos entrar aqui, ó No evento dele Que é o evento próprio do samurai Não se tem notícia Se vai vir a calça angelical aqui Pelo menos pra eles não veio Mas veio aqui, ó, mano 9.999 diamantes A chance de você pegar 9.999 diamantes, tá? Aí tem os outros pacotes aqui Mas a premiação maior aqui Seria o pacote do samurai E a caixa de 9.999 diamantes Aqui ela veio por 30 diamantes Um giro 10 giros por 180, tá? E um giro aqui especial por 20 Aqui são giros especiais Giros normais Aqui um giro especial de 30 Beleza? É... Vamos ver aqui O que tem mais aqui Aqui seria o histórico Queria ver toda a premiação Que tem aqui Mas não tem como ver Toda a premiação, cara Beleza? Mas é isso aqui Se dá de entrar no evento No Brasil Eu acredito que não dá ainda Até porque esse evento Começou dia 4 de maio, mano E vai até o dia 17 Então pode ser que após o dia 17 Chegue no Brasil Mas eu acho muito difícil Vim para o Brasil Esse evento assim Tão fácil Assim Igual chegou aqui pra eles E como eu tinha falado Também tem aqui Já nessa loja A chegada do novo pet O pet ETzinho Tá? Ele tá aqui por 500 diamantes Então é possível Que esse final de semana Ou na próxima semana Ele também chegue Aqui pra gente, tá? É um ETzinho É muito bonitinho Muito da hora Esse petzinho aqui Tá? Ele pode não ser daqui Mas tá dobrando o planeta Mas na habilidade dele Protege quando o jogador Não pode interagir Ou seja, na hora que você Tiver ali caído e tal Ele vai te dar uma proteção A gente vai se aprofundar Mas eu vou fazer um vídeo Assim que ele chegar Para o Brasil Para ele poder entender Mais sobre ele, ok? Ainda de novidades Vamos entrar aqui nos eventos E vamos ver aqui O que chegou também Aqui é mais um evento Tá? Tem aqui o Samurai Da loja misteriosa Samurai não O evento da loja misteriosa Que foi do dia 12 Chegou ontem, né? E vai até o dia 15 Então é possível Que chegue também pra gente Tá? Mas aqui tá falando Aqui é referente Ao evento Boia Lebaran Doze de maio Doze de maio, né? Que teve E também tem aqui o Samurai Que chegou pra ele Pode ser que chegue O evento da Katana Que eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona O evento da Katana Não é o mesmo evento Do Samurai Nem o mesmo evento Da loja misteriosa Ela tá num evento Particular Separado Esse evento Ele começou dia 1º E vai até amanhã Aqui no servidor da Indonésia No Brasil pode ser Que chegue também Pra gente Dessa Katana Mas talvez Ela venha dentro Da loja misteriosa E não em eventos Separados Assim pra gente Beleza? Tem aqui a Katana Muito bonita É um evento Que custa 9 diamantes Vai embaralhar as cartas E você vai escolher Uma delas E assim Ela vai ficando Apagada Tá? Então os eventos Aqui Você não pega Repetidos Beleza? E Deixa eu ver se tem A questão aqui do preço Não tá falando aqui do preço Mas provavelmente Vai aumentando aqui, né? Vamos ver o que mais tem Tem o carro Que eu falei Deixa eu procurar ele aqui É esse carro Aqui Ele chegou num evento De recarga Aqui do servidor Da Indonésia A partir de 140 diamantes Você recarregando Você pega Essa skin Desse carro Aqui Como eu disse Da Fight Mesma coisa Que tá no cordão Daquele personagem Lá Daquele Daquela skin Então É possível Que seja uma parceria Da Garena E comenta aí Galera O que você achou Desse carro Tá muito top Não tá? Eu acho Que se ele tivesse Aquela animação De fogo Aqui atrás Saindo alguma coisa Eu acho que ficaria Mais bonito Né mano Mas comenta aí O que você achou E também tem aqui O evento Também Então recarregando 500 diamantes Nesse servidor Você pega Três projetos De arma Você pega Esse emote Aqui Que é o de futebol Boleada Você pega Você pega o carro Tem tanta coisa Que você pega Aqui mano É um evento É um servidor Servidor de fora Gringa Sempre assim Também chegou Aqui pra eles Hoje Você fazendo Login Do dia 9 Até o dia 14 Você vai poder Escolher Você vai poder escolher Aqui ó A partir do dia 12 Que seria Quando você pode Pegar E você vê mano Olha o tanto De personagens Que eles liberaram Aqui enquanto Pra nós Só que foi o evento Do dia das mulheres Que só liberaram Algumas personagens femininas E aqui olha só mano Só não tem aqui O Cronos Nem o Alok Mas o resto Tem todos Eu vou até Inclusive pegar já Vou pegar o Shiro Que a habilidade dele Eu acho muito bacana Você vai ganhar O Shiro E também Um pacote Uma caixa De escolha dele Olha só mano Abri Tá Já peguei o Shiro E ainda ganhei ó Três Eu vou escolher Um pet mano Aquela caixa É pra eu escolher Um pet O pet que eu quiser Eu posso escolher aqui Cara Entre os pets Tem aqui ó A lontreta Tá Que é aquela Que vai dar Quando você usar A pistola E kit Ele recupera o HP Tem Ó O ligeirinho Punk Tá Que reduz o tempo De recarga Da habilidade Tem as panteras Esses aqui Não tem tanta utilidade Como esses dois É claro que eu vou escolher Esse aqui né mano Não tem sombra de dúvida Mano É o punk né E aí então A gente ganhou O personagem E mais uma caixa Tudo isso aqui De graça Nesse servidor E o nosso servidor Não tem essas paradas Todas mano Porque a gente Consome muito diamante Dentro do jogo Então a Garena Ela sabe que a gente Sempre vai gastar Então ela não traz Essas coisas de graça Pra gente Ela sempre vai trazer Sua arpada Essa rede vai trazer Com muita Com valor muito alto Pra gente Beleza Se você concorda Comenta aí embaixo Se você discorda Também comenta aí Pra gente trocar Aquela ideia Beleza Então é isso galera Essas são as novidades Que estão pra chegar Também no nosso servidor Ok Então curtiu aí Já deixa aquele like Se não for inscrito Já se inscreve E ativa a notificação Eu vou ficando por aqui Eu sou o Mafoas Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau 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 Tchau